E ae, Iguin Funk Insano, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma Hummm, elas me chamam de lacosteira Hummm, essa é da França, edição limitada Maloqueiro cheio de conselho, muito respeitado na quebrada Ela me chamam de lacosteira Essa é da França, edição limitada Maloqueiro cheio de dinheiro Muito respeitado na quebrada O circuncente no palácio do governo Vai, 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 todo mundo pro chão O circuncente no palácio do governo Yeah, todo mundo pro chão Ei boy, onde tá o copo? Ei boy, não queira conhecer a morte Ei boy, todo mundo tá de glote Todo mundo pro chão, quero os malates Ei boy, quero seu Patek Felipe Bicha de Milen Adema Fiquei Rolex Presidente Yeah Nós quer todas a joia Zero, Libra e Dora Quero dar uma gomba pra senhora, mano Quero não agolar Ei boy, governador Sua família tá na mira Assalto ao palácio do governo Onde dá o dinheiro? Yeah Assalto ao palácio do governo Todo mundo pro chão Não desacredita do dedo sem tempo Assalto ao palácio do governo Assalto Assalto ao palácio do governo Todo mundo pro chão Onde tá o milhão? Não quero machucar ninguém É melhor você falar Me leva lá, boizão Aonde tá o copo? Que é só os malotes que me interessam E nessa vida com meus amigos Todo mundo revoltado Aonde tá o malote, boy? Você tá no assalto Caiu o passo Tadinha que fora é seda E tô de Glock 9 E aí refém Nós tira de quem tem E a única coisa que importa É os malotes de cem Assalto ao palácio do governo Ei boy, zéu Onde dá o dinheiro? Quero dólar real de dinheiro Ei boy, zéu Onde dá o dinheiro? Assalto ao palácio do governo Ei boy, onde tá o dinheiro? Assalto ao palácio do governo Ei boy, onde tá o dinheiro? Meu governo do estado Abandonou o meu povo na favela E os homens hoje cai pra pista Em busca do malote Meu foco é a casa do governador E o dinheiro todo o bom te levou E a peça na favela E aí E aí E aí Obrigado.